Então turma, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um curso introdutório de Python e para isso a gente vai contar de novo com a presença do Guilherme Silveira, que é um dos fundadores da Alura e ele está aqui ao vivo comigo. Gui, tudo bem meu cara? Beleza, Felipe e você? Show, eu estou ótimo porque hoje o dia vai ser massa, vai ser extremamente prático e o jeito que a gente bolou de como atacar esse assunto de inteligência artificial, começando por Python, na minha visão foi muito legal. Então, a gente vai colocar nessa playlist daqui para frente muito, muito a mão na massa, então é bom entender um pouco de código, mas aí o que eu e o Gui a gente combinou foi caramba, qual é o mínimo que a gente precisa aprender de código em Python para conseguir colocar a mão na massa em todos esses sistemas de inteligência artificial? E agora o Gui vai liderar para a gente uma aula que ele fez especial para essa playlist. Beleza, vamos lá. Então a ideia é, primeiro, a gente quer programar em alguma linguagem, instala 300 coisas, né? Ou não. Eu acho que o JavaScript é super poderoso, por exemplo, porque abre um editor de texto e sai digitando, e o navegador você tem, então você já tem a coisa executando, está se divertindo. Se é que você faz isso, se você quiser, você aperta um F12 ou seja lá o que for e sai digitando na página que você está mesmo. Então, o JavaScript é super legal, essa é uma grande barreira que é quebrada no mundo de aprender programação com o JavaScript. E cada uma das outras linguagens tem vários desafios. Python, o que eu recomendo para a gente começar? Existe uma maneira de a gente programar em Python no navegador utilizando o cloud de vários lugares. E o Google é um desses caras que tem esse cloud que roda código Python, entre várias coisas, tá? O site é o collab.research.google.com, tá? Não precisa do resto que está aqui na barra, mas collab.research.google.com. Ou você só googla, collab.research, já vai ser o collab.research do Google. Eu posso colocar também o link na descrição, daí a turma clica lá e pode até acompanhar. Enquanto você vai desenvolver o código, a galera vai acompanhando também em paralelo. Com certeza, é a minha sugestão, né? E aqui a gente vai escrever vários notebooks, literalmente como se fosse um caderninho de programação. Então, é isso que eu vou criar. Eu estou logado na minha conta do Gmail ou da conta do Google, é só você ter uma conta do Google. Eu vou criar um notebook Python aqui. Aí você fala, ah, o notebook só precisa ser em Python. Não, existem kernels, que é quem roda esse notebook, que roda outras linguagens. Adivinha que linguagem que ele pode rodar, por exemplo? Não sei, JavaScript? JavaScript, por exemplo. Ele consegue fazer coisas de back-end, de JavaScript, tipo o Node? Ele roda Node por trás, então eu acho que deve dar. Tem que ver o quão útil é isso no dia a dia de um desenvolvedor back-end, tá? De JavaScript. Mas, para a gente que vai trabalhar com inteligência artificial, data science, etc., os notebooks ajudam muito em algumas explorações. Até em coisas bem mais avançadas. Por exemplo, o pessoal do Netflix usa em coisa muito avançada. Eu vou dar um nome, que nem um nome num Google Docs ou num Word ou alguma coisa do gênero, tá? Então, é uma aula de Python. Então, eu vou escrever a aula de Python. Salvei o arquivo. E que nem algum arquivo do Google, você pode compartilhar com outras pessoas. Tem uns botões aqui de compartilhamento, você pode compartilhar e outras pessoas editarem. No meu caso, a gente está acessando aqui, bora para frente. Isso atualiza em tempo real para todo mundo que está vendo, que nem spreadsheets, essas coisas? Exatamente, vai atualizando, é compartilhado. É genial. E sensacional. É genial. E o legal do notebook, existem versões locais que você pode rodar na tua máquina. Então, o notebook que eu estou utilizando aqui do Google, ele é baseado num projeto chamado Jupyter Notebook, tá? É o Jupyter Notebook que você vai instalar se você quiser instalar na sua máquina, tá? Pode instalar. Recomendo, primeiro, você que está fazendo essa aula aqui, divirta-se com o Google Colab. Depois, a gente sofre um pouquinho com instalar uma coisa, instalar outra, porque você vai ter que instalar o Python, vai ter que instalar o notebook, etc. Show! Então, o que é o notebook? Um monte de linha. Então, está aqui minha linha e eu digito o que eu quiser nela, em Python, né? Porque eu estou rodando em Python. Por exemplo, eu vou declarar uma variável com um nome qualquer. Pode ser um nome qualquer, sei lá, um nome aleatório, pode ser um nome em inglês. Vou digitar Michael, tá? Eu não sei, digita Michael, eu acho que é assim que digita Michael? É assim que digita Michael? Deve ter várias formas. Deve ter várias formas, talvez seja Michel esse, né? Não sei. Pode ser, pode ser. Pode ser Michel. Então, vamos Michel e print nome para imprimir o nome, tudo bem? Então, vamos imprimir um nome, nome qualquer. Beleza, está rodando, está demorando. Demorou, aí você fala que quebrou. Não quebrou. O que acontece é que isso daqui é só uma casca, né? Como se fosse só o front-end, literalmente. E ele manda rodar esse código num back-end que tem Python lá no cloud do Google, seja lá qual for essa máquina. Então, a primeira vez que você roda uma linha do seu notebook, quando você abre ele de novo e roda, ele meio que está estartando esse kernel, ele está estartando esse espaço, né? Com uma máquina lá, seja lá o que for a configuração, seja virtual, se não for, não importa, né? Então, a primeira vez demora um pouquinho, o que demorou? Mas rodou, imprimiu. Michel, tudo bem até aqui? Tudo bem. E aí, uma das coisas que eu percebi foi, por exemplo, que eu vim de JavaScript ou minha linguagem principal é de JavaScript, se coloca, por exemplo, ou var, ou let, ou const antes do nome da variável. No Python não é assim. Mas no JavaScript é obrigatório? Eu vejo bastante código sem. Não é obrigatório. É, não é obrigatório. Tem muito código sem, com certeza. Mas no Python também tem essas regrinhas? É, no Python a gente também não precisa. Aí existem algumas coisas que a gente consegue fazer e algumas coisas para quem vem do mundo tipado ou em que a tipagem tem um papel mais importante, como Java, onde os tipos fazem um papel muito forte, né? Você vê por todo lado o nome dos tipos vazando, né? Você tem certas características, em JavaScript você vai ter outras, em Python você vai ter outras. Então, realmente não precisa dizer se é uma variável, se é uma constante, se ela é local, se ela não é. mas tem situações em que você vai querer deixar explícito que essa variável é local por causa de um lambda. Então, vai ter algumas situações... Ou não local por causa de um lambda. Tem situações específicas. É comum tocar o barco assim mesmo, só digitando o nome que a gente quer para a variável. É o padrão porque ela vai viver no escopo que você criou. Então, esse é o escopo, né? O escopo aqui é global, então é global desse espaço aqui, então é global. Se eu estivesse dentro de uma função, era dentro da função. Se eu estivesse dentro do if e por aí vai, né? Porque por padrão, no JavaScript é tudo global. É, então... Se você não definir. É, por isso que eu brinquei do não escrever nada, né? É a dureza, né? É o mundo que eu vivi de JavaScript quando eu era bem novinho. Era assim que eu programava em JavaScript. Beleza, então... Uma variável. Aí já estão jogando... Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui porque em geral as pessoas estão vendo numa tela um pouco menor, às vezes o celular. Então, é bom dar uma aumentadinha. Nome foi uma string, né? Eu poderia só declarar a variável nome, tipo nome igual a Guilherme, tá? E em vez do que imprimir ela com o print, eu posso só retornar, meio que fazer o evaluation dela, né? E isso daqui é do Google Colab, tá? Ou do Jupyter Notebook. Ele imprime o resultado da tua última... Da última coisa que você fez, o eval. Então, nesse caso específico, eu não precisava do print, tá? Só nesse específico. Só que a gente acaba usando bastante esse recurso, tá? Se eu quero fazer alguma coisa, só digita a coisa e vê o resultado. A gente não usa muito o print, não, tá? Quando a gente está explorando. Tudo bem? Mas não tem muita graça brincar com nomes, vamos brincar com idade. Só para a gente introduzir o conceito de variáveis, de alguns tipos de variáveis, minha idade é 37, então idade igual a 37. Estão vendo que não ficou explícito que um é o tipo e seja inteiro, ou seja, qual for o tipo que tem lá por trás, ou outra é string, ou seja, lá qual for o tipo que tem por trás. Mas você trabalha com esses tipos de uma maneira implícita, né? Como no JavaScript, muita parte das vezes está implícito os tipos, né? Tudo bem? Perfeito, tá tranquilo. Idade mais 3. Estou somando 3 na idade, minha idade daqui a 3 anos. Rodei, não atribuí a variável nenhuma, só rodei para ver qual era o resultado, tá? É óbvio, né? Se eu imprimir a idade agora, continua sendo 37, porque não tem graça, a idade ainda é 37, né? Não reatribuir. Se eu fizer idade igual a idade mais 3 e imprimir a idade, idade igual a 40, e a partir de agora, idade é 40. Tudo bem? Perfeito. Uma outra coisa legal do notebook é que você pode voltar aqui atrás e executar de novo esse cara. Aliás, eu estou digitando Shift Enter, tá? Eu estou apertando Shift Enter para executar, eu podia clicar no Play. Nada prático. Shift Enter, muito mais prático. Mas você pode ir executando e de repente você volta e fala não, deixa eu executar aquele pedaço de novo porque queria fazer uma outra coisa, sabe? Você mudou, o nome não é mais Guilherme, o nome agora é Maria. Então, eu tenho o Michel e a Maria agora. Então, tá lá, Michel e Maria. E bora para frente, tá? Mas no escopo, ele está guardando esse lugar em algum escopo, correto? Isso. Onde é que ele está guardando idade? E se eu reatribuir o valor da idade antes, ele vai sobrescrever o valor que está guardado nesse escopo, nessa memória? Isso. Pensa que é como se fosse uma linha de comando de interpretador de várias linguagens, um REPL ou algo do gênero, ou uma linha de comando, e aí um PROMPT, etc. Então, você definiu idade igual a 37, é super global essa variável, é um escopo mais aberto de todos nesse sentido. Então, realmente eu tenho uma variável chamada idade com o valor 37 nesse escopo abertaço, e no momento que eu substituir para 43, vai ser 43. Mas claro, repara que eu não executei as outras células de novo, então o resultado delas ainda é o antigo. Aqui é o output. O output é só a saída que foi da vez que se executou. Não é reativo, não é que nem Excel, que você atualizou um e ele sai atualizando todos os outros. Ele atualiza só o que você executou. Nome variável, beleza? Desculpa. Variável, definir variável. Aí todas as brincadeiras, de operadores e por aí vai. Várias brincadeiras do gênero. Eu queria cair para a função, porque a função é o caso super comum que a gente acaba utilizando no dia a dia. Então, a função... Vou definir uma função que recebe uma idade e devolve a idade mais um. Simples, mas a gente vê parâmetro e vê retorno, tá? Então, function mais um ano recebe a idade e devolve a idade mais um. Muito fácil. Quer dizer, isso daqui não é Python não, né? Isso aí parece JavaScript. Parece JavaScript, eu não sei se eu errei, porque faz muito tempo que eu não programo JavaScript. É def, def em vez do que function, tudo bem? Mais um ano não é camel case, a gente usa... Esqueci o nome desse padrão, underscore, né? Underscore é o nome oficial, né? Ou snake case, alguma coisa assim. Então, aí, beleza. Snake case. O parâmetro é o mesmo, então, por padrão... Quer dizer, eu estou achando que é o mesmo, né? Faz tempo que eu não programo em JavaScript, ainda mais nas versões mais modernas. Existe type hints, hoje em dia em Python, existem algumas outras coisas que dá para fazer. A gente não usa chaves, tá? Não vai usar chaves. O que a gente usa para indicar que eu estou dentro de uma função, quer dizer, eu abri um bloco de código, é o dois pontos. Então, eu comecei um bloco de código. Então, tudo que estiver agora tabeado, e aí está o segredo, eu tenho que dar um tab, está vendo aqui o meu tabzinho? Está tabeado. Tudo que estiver tabeado um tab, está dentro dessa função. Então, agora eu posso fazer, por exemplo, um print, está dentro dessa função. Só para mostrar que está dentro dessa função. E um return, idade mais um. Aí sim, um return ficou joinha dessa maneira. Vou executar. Da maneira que eu executei, eu só defini a função, e agora eu chamo a função com o valor 43, sei lá. Executo de novo, devolve, está dentro dessa função, 44. E é engraçado porque eu acho que a primeira vez que você encara uma variável, uma função, a gente começa com exemplos que eles são bem simples. Aí, eu mesmo, quando eu estava aprendendo sobre programação, eu pensei, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida. E o que eu acho que a pessoa tem que ter nesse exato momento é, beleza, talvez a gente nunca faria uma função assim, de fato, só vai somar um número. Mas, essas funções, elas são os building blocks, elas são os tijolinhos que a gente vai construir tudo daqui para frente. Então, por exemplo, se a gente só aprender a usar variável função, dá para fazer muita coisa, porque a variável é onde você guarda as informações e a função são os comandos, assim, é faça aquilo, faça isso, e aí o próprio Python vai te oferecer várias funções, assim como o JavaScript ou qualquer outra linguagem, mas o mais legal é quando a gente começa a criar as nossas próprias funções, que são junções, outras funções, e assim o negócio vai ficando louco. Então, é muito engraçado a diferença entre um exemplo simples assim e depois tudo que dá para fazer, que dá para fazer muita coisa só com isso aqui. Perfeito, a ideia é que variáveis permitem que a gente armazene valor, então eu consigo saber coisas sobre o mundo, então eu sei a nota dos filmes que foram lançados nesse ano, eu sei as notas de todos os filmes, todas as notas que todas as pessoas deram, avaliações em sites de filmes, maravilha, isso tudo é dado, eu armazeno em variáveis, e variáveis, é só sair utilizando isso daqui a rodo, de maneiras mais inteligentes, mas a rodo. E depois eu quero calcular a média por filme, isso quer dizer, sei lá, saiu o filme Toy Story, qual foi a média do filme? Toy Story 17, a média foi 4.3, então eu vou criar uma função que calcula a média de um filme, ou quero fazer o processamento de uma compra no e-commerce, então eu quero enviar um e-mail de confirmação, eu quero enviar uma mensagem para o sistema de embalamento, sei lá, de embalagem, quero imprimir uma etiqueta, quero fazer não sei o que, quer dizer, é uma função que vai fazer várias dessas coisas, quer dizer, é uma maneira de compor esse comportamento, tem mil maneiras mais complexas de fazer isso. Total, mas o importante é que não tem nada de mágico, é isso daqui mesmo, não tem como descer mais do que isso, porque daí você desce para uma outra linguagem mais low level, então é maravilhoso isso, o começo. Perfeito, perfeito. isso daqui acho que é tão realmente o building block de hoje em dia das linguagens que a gente usa que vai ter aquelas linguagens que vão tratar funções como valores, e aí a gente entra em uma coisa meio abstrata, acho que não é o nosso objetivo aprofundar tanto, mas no mundo funcional a gente vai ter toda aquela discussão de que funções são objetos de primeira classe e aí por aí várias coisas. Aqui também a gente vai ter, funciona, é maravilha, mas não vai ser o nosso foco. Vamos para um caso mais complexo de variáveis, assim a gente vai explorando mais a linguagem, pode ser? Está ótimo. Então, um caso que eu citei são vários filmes, eu tenho vários filmes, então eu vou criar um filme 1, o filme 1 é o Toy Story, que deve estar no 17 hoje em dia, não sei como está. Filme 2, um filme muito, gosto muito, é a Xuxa e o Alto Astral, Contra o Baixo Astral, não lembro não do filme, mas e o Baixo Astral, sei lá, Xuxa e o Baixo Astral, Contra o Baixo Astral, e por aí vai, filme 3, com certeza tem outros filmes muito bons, tem algum filme que você gostaria de recomendar aqui na nossa lista. Matrix é o meu filme favorito, Matrix 1. Matrix 1. É o único Matrix, né? É 1, tá. É assim que escreve, eu espero que sim. É. E por aí vai, é óbvio, não faz sentido a gente ficar criando uma variável para cada filme, cada filme aqui está sendo representado por um texto, por uma string, porque a gente não sabe quantos filmes a gente vai ter, vou ter que criar filme 17, filme 18, então é claro, como todas as linguagens costumam ter, tem algumas que de propósito não tem para sacanear a gente, tem alguma estrutura para armazenar vários valores de uma vez só. Então, pode ser, não tem problema, mas a gente pode criar uma variável chamada filmes e colocar, olha, entre colchetes, colocar uma lista de filmes, tá? O termo aqui é lista, é uma lista que eu estou criando, então eu vou criar uma lista que tem o Toy Story 17, que tem o Xuxa, contra o Baixa Estrada, eu não lembro se tinha o artigo ou não, vai ficar sem artigo agora, e o Matrix 1 também, imagino que não tem o número 1, mas vai com o número 1. Mesma coisa, filmes só para imprimir os filmes, e aí a gente tem os três filmes dentro de uma listinha. Uma pergunta para fazer de comparação? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí eu imagino que, obviamente, em vez também de colocar a String, a versão texto, eu posso colocar dentro dessa lista a própria variável que a gente declarou antes, por exemplo, eu posso colocar o filme 1, filme 2 e o filme 3. Filme 1, filme 2, filme 3, vai mudar um pouco, porque agora a gente vai ter a Xuxa contra o Baixo Astral. Essa deveria ser a diferença. Então, a Xuxa contra o Baixo Astral, está lá, tranquilo, com certeza. Então, as referências para esses valores aqui específicos, que são essas três Stringes, a gente pode utilizar como conteúdo, como valor para a nossa lista. Tranquilo como a gente faz. E aí, Gui, essa lista de coisas, no JavaScript a gente chama de Array, no Python também, ele recebe o termo de Array? É aquele dilema da computação. Existe o termo formal de como a coisa é implementada e existe o dia a dia da conversa entre nós programadores e programadoras. Na conversa programadora com programadora, eu pessoalmente não estou nem aí do que a gente chama disso. Se eu chamar isso de lista, chamar isso de Array, chamar isso de sequência, chamar isso de um monte de filme, estou super de boa, porque para a nossa comunicação, em geral, isso é suficiente. O termo correto aqui, isso aqui, na linguagem Python, é chamado de lista. É chamado de lista mesmo, tanto que você vai instanciar uma lista se você quiser explicitamente através de list. Se você quiser ir explícito, você vai ver que aqui eu vou ter uma lista, é a mesma representação aqui com o colchetes. Ótimo. Mas, por trás dessa implementação de lista, adivinha o que a gente tem? Um Array. Então, pensando como essas coisas são implementadas por trás dos panos, a gente pode ter listas ligadas, pode ter Arrays, pode ter outras estruturas de dados. Então, quando você entra no baixo nível e vai aprofundando, tem outros termos. Por isso que eu falo, eu não me preocupo muito. O certo seria falar lista aqui, mas se a gente falar o que a gente quiser, eu estou super de boa, não estou triste. Tá bom, show. Beleza. Outro caso super comum, quero passar por esses filmes, primeiro para imprimir eles, um em cada linha, só para mostrar, olha, os filmes que existem no meu sistema são... Pode ser? Pode ser, está ótimo. Então, vou criar uma função, imprime filmes, que recebe uma sequência de filmes, uma lista de filmes e tem que fazer alguma coisa com esses filmes. A gente viu que se eu der um print filmes, provavelmente vai imprimir nesse formato, porque é o formato que foi devolvido. Mas eu queria imprimir antes, olha, a lista de filmes que eu tenho disponível... Os filmes estão disponíveis, a lista é disponível. Eu vou chutar que é plural, que é singular. Vamos lá. Defini a função, imprime filmes, vou passar os filmes como parâmetro, invoquei. Funcionou, mas não é o que eu queria, certo? Até para deixar mais claro, o nome das variáveis que eu escolhi são ruins para esse tipo de exemplo, por quê? Porque aqui fica filmes, 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 fica parecendo que é tudo a mesma variável e não necessariamente. Então, aqui eu poderia chamar de filmes que quero imprimir. Ah, perfeito. Só estou colocando assim, super longo, para deixar claro que aqui eu vou receber, aqui eu estou passando o resultado, o valor dessa variável, que são esses três filmes, maravilha. Então, eu passo. Quando ele chega dentro da função, ele chega referenciado através de uma variável que se chama filmes que quero imprimir. Então, é esse valor, o valor referenciado por filmes que quero imprimir que eu vou imprimir. Perfeito. Tem todo aquele problema, a questão do escopo. Eu vou definir de novo, rodar de novo. E o que você falou, que eu posso rodar quantas vezes eu quiser. Se eu rodar três vezes, defini uma vez, rodei três, vai imprimir três vezes. Perfeito. Só que aí vem essa questão, eu tinha falado, olha, eu queria imprimir um em cada linha. Para imprimir um em cada linha, eu precisava primeiro ser capaz de pegar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Então, como que eu acesso, tipo, o elemento 7, o elemento 2, quer dizer, um elemento aleatório. E tem um nome formal isso, como é que eu faço acesso aleatório, qualquer lugar da minha lista. Eu vou falar filmes, lembra que a lista é um colchetes? Então, colchetes nela. E a posição? Então, eu vou pegar o filme 1. E aí, aquele cuidado que a gente tem em várias linguagens de programação. O filme 1 é o que está na segunda posição, porque a contagem começa com 0. Então, em maior parte das linguagens de programação, a contagem começa no 0, em arrays, em listas, etc. Então, o primeiro filme mesmo é o 0. É o 0. Perfeito. Tudo bem? E aí, isso retorna o valor normal. Retornou o valor normal. Aqui só retornou o valor. Poderia imprimir, em vez do que o filme 0, poderia imprimir o filme 1, que não tem muita graça, porque a gente já sabe que é a Xuxa. Filmes 2, que é o Matrix 1. E o filme 3, que não faz sentido, porque a gente só tem 3 filmes e eu estou pedindo a quarta posição. E aí, quando eu chamo ela, ele dá um erro. Ele joga um erro para mim, que você está tentando acessar um espaço fora do espaço que ele consegue te fornecer dados. Legal. Não tem essa posição. Até aqui, tudo bem. Aí você fala, tá bom, Guilherme. Então, uma coisa que é super tranquila. Até aqui, eu acho que não tem nada que você fale, nossa, é inovador comparado a JavaScript. Não que JavaScript não vai ter as coisas que a gente tem. Todos vão meio que ter tudo, de maneiras um pouco diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de Python, que logo no começo facilitou, é se eu quero pegar o último filme. Então, eu quero o último. Em muitas linguagens, você vai ter que ver quantos filmes tem lá dentro, pegar aquela posição, menos 1, e tirar de lá de dentro. Já que é menos 1, é o último, né? O último é o menos 1. Menos 1. Então, imagina que o 0 é a posição, é o primeiro, certo? O 1 é o segundo, o 2 é o terceiro. Menos 1 é o último. Então, esse daqui é o último. Matrix 1. Menos 2 é o penúltimo. Então, quando você quer fazer alguma coisa meio que de trás para frente, é super direto de fazer isso, sabe? Entendi. Não tem segredo, é direto mesmo. É direto, tá? Entre outras coisas, se você falasse, olha, eu quero somente a partir do segundo elemento, isso é, a partir da posição 1, eu quero a posição 1 para frente. Posição 1 para frente. Então, a partir da posição 1, pega todo o resto. Então, quer dizer, é tudo menos a posição 0, nesse caso, né? Aí você fala, olha, eu quero somente do penúltimo, do penúltimo para frente. Se é o penúltimo para frente, são os dois últimos. Então, eu tenho os dois últimos, que é a mesma coisa aqui, porque a gente tem três elementos. Então, é super comum quando você trabalhar no Python com listas, você utilizar esses tipos de cortes nas suas listas, né? Tanto que chama... Splice? Slice? Tem o Slice, tem o Splice, é... Ixi, gente. É, slicing, dicing, splicing, é isso aí, né? Toda a brincadeira aí de você cortar e recortar e fazer essas coisas do gênero, né? JavaScript, imagino que tem as suas maneiras também, né? Tem, mas o JavaScript, ele nunca foi... Por muito tempo, ele nunca foi uma linguagem boa, assim. Eu acho que só nas últimas versões que ele está começando a se tornar uma linguagem boa de verdade, mas eu pessoalmente sinto falta de muitos métodos construídos dentro da linguagem. O bom é que você pode depender do ecossistema, então tem muitas bibliotecas que compensam isso, mas eu não duvidaria que o Python fosse uma linguagem muito mais madura nesse sentido para entregar muito mais coisa pronta já. Se a gente estivesse no choque de cultura agora, ia ter aquele anúncio grandão ali que eles falam, tipo, quando alguém fala uma coisa absurda, sabe? Tipo, JavaScript nunca foi uma linguagem boa, só agora. E a ideia é tan, 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 sabe? Não, e tem que se esforçar mais ainda. Não, não, imagino, não. Não, eu também, então, justo isso, né? Eu aprendi JavaScript muito tempo atrás, usava muito tempo atrás, faz tempo que eu não programo front-end, e meu back-end não foi JavaScript, né? E numa época que era faroeste, né? Era terra sem lei. Era terra sem lei, né? Era do Reino, né? Na minha época, de novo, mudou 100% de lá para cá, né? Não sei agora, mas mudou 100%. Beleza, então esses são alguns exemplos. Faltou finalmente eu passar por todos os elementos que eu falei aqui, prometi a coisa e não passei, né? Vamos passar por todos os elementos? Então, para cada um dos filmes, né? Então, para cada um dos filmes dentro dos filmes, tá? Então, o que eu vou fazer? Para cada um dos filmes dentro dos filmes, eu vou definir uma variável. E o nome da variável pode ser qualquer coisa, né? Eu vou chamar de filme porque é a variável que para mim faz mais sentido. Então, para cada um dos filmes dentro da lista filmes, eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, imprimir o filme. Interessante. E aí, eu imprimo o nome desse filme. Eu notei que você usou... Com certeza não é mais a sintaxe que definiu uma função, mas ela terminou com uns dois pontos. Então, eu primeiro pensei... Bom, os dois pontos servem para fazer o término da definição de uma função. Mas pelo que eu vi aqui, não. Os dois pontos servem para você criar um escopo, então? Isso, é um bloco, né? Eu estou definindo esse bloco que cria um escopo novo, com certeza, nesse caso, né? Nesse caso, é uma definição de laço, né? É que tem outras maneiras de fazer o laço inline, aí você não vai usar os dois pontos, né? Tudo acaba tendo mil maneiras de serem feitas. Mas esse laço, esse loop, né? Que passa várias vezes imprimindo vários filmes, ele é definido pelos dois pontos. Então, enquanto eu estiver aqui dentro, por exemplo, print, reticências, eu estou dentro do laço. Na hora que eu tirei o tab, eu já não estou mais. Então, agora estou fora, tá? Então, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o nome do primeiro filme, reticências. O nome do segundo filme, reticências. O nome do terceiro filme, reticências. Estou fora. É isso que eu estou esperando. E é isso que acontece, tá? Filme, reticências, filme, reticências, filme, reticências. Estou fora. Perfeito. Então, o tab é super importante, né? Tem outras maneiras de trabalhar aí. Vamos juntar as duas coisas. Aquele defimprime filmes, vou jogar ele aqui, com o nosso laço, com esse for. Eu vou reescrever aqui o for. A lista, então, for film in filmes que quero imprimir, dois pontos, print, filme. Então, rodei, shift, enter. E agora imprime filmes, filmes. Rodei, ele vai imprimir para a gente. Opa, errei alguma coisa. Digitação, né? Digitação. Quero, aqui, ó. Legal. É até bom errar, né? Porque você se acostuma com as mensagens de erro. Então, isso é uma coisa... medo de ler uma mensagem de erro, porque de fato é uma coisa bem mais feia do que a gente estava escrevendo até agora. Mas tem que encarar. Então, explica aí como é que ele trata o erro. E é super comum. Aqui ele jogou um erro para a gente, ele falou, olha, o nome filmes que querem imprimir não está definido. Se o nome não está definido, provavelmente a gente errou digitação, tá? A gente está tentando chamar uma função com um nome e o nome é outro, ou acessar uma variável com um nome e o nome é outro. Provavelmente é isso. A gente pode caçar onde é que está essa palavra, tá? E como eu acabei de digitar esse código, provavelmente é isso que eu digitei errado alguma coisa, né? Mas também ele dá uma dica aqui, ele mostra onde que estava executando o código. Ele estava executando o Imprime Filmes. O Imprime Filmes, que está aqui, olha, chamou, né? Dentro do Imprime Filmes, ele chegou nessa linha, na linha For Filme, em Filmes que querem imprimir. Então, foi nessa linha, ele está até com a setinha, foi nessa linha que deu o erro. Então, eu posso vir aqui na linha e ficar tentando descobrir qual foi o erro, né? Com a informação da linha, quem invocou essa linha e qual foi a mensagem de erro, eu tento descobrir qual foi o meu erro. No meu caso, o erro foi de digitação. Perfeito. Executo os dois. Maravilha. A lista de filmes que eu tenho disponível. Então, a gente viu variável, array, lista... E funções, falei array, lista. E eu queria só mostrar um último exemplo que é super comum, que todo mundo pergunta quando vem para o Python, porque vem de outras linguagens similares. Se eu quero armazenar vários dados, por exemplo, o nome e a idade do Guilherme, tudo bem? Ou o nome do filme e o ano que o filme saiu. Então, eu vou colocar o do Guilherme e tal, vou definir então os dados do Guilherme, vou definir a variável dados. Só que agora eu queria falar que o nome do Guilherme é Guilherme. E eu queria falar que a idade do Guilherme é 37, tá? Então, isso tudo aqui, isso aqui não é uma lista, não é colchetes, tá? Não é colchetes, volta atrás. Isso aqui é o que a gente chama de um dicionário, tá? Por que um dicionário? Porque ele lembra um dicionário, né? Quando você olha o dicionário, o que você olha? Você vê lá o dicionário, a palavra aula, é o que está do lado esquerdo. Do lado direito está a definição de aula, o valor de aula. Então, você tem uma palavra, uma definição, que é uma chave e um valor. E o dicionário é isso, é uma chave e um valor. Uma chave e um valor. E você poderia ter outras chaves e valores, né? Então, empresa, empresa, dois pontos, alura, e por aí vai. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Podia colocar em várias linhas para ficar mais bonito, né? Colocaria em várias linhas para ficar mais bonito, tá? Posso imprimir esse dicionário, tá? Está aqui, empresa, idade, nome. Repara que ele não precisa seguir a ordem de definição, porque não importa. Importa que a empresa é alura, idade é 37, nome é Guilherme. Pelo menos para o dicionário padrão. E se eu quiser saber o nome que está dentro desse dicionário, dentro dessa estrutura de dados, eu vou pedir como se fosse um array. Só que não é posição 1, posição 2, posição 0. é o nome. Tudo bem? Então, eu peço o valor que tem lá, nome. E aí, ele devolve para mim, Guilherme. Se eu pedir empresa, ele devolve alura. E por aí vai. E aí, tem todas as milhares de funções para a gente trabalhar com mapa, com dicionário, com tudo mais. Show de bola. Isso aí é bem comum também no JavaScript, a gente chama de um objeto, né? E aí, isso me lembra do Lua também, que eu acho que no Lua eles chamam de tabela, né? O objeto. Que é chave e valor. Se eu não me engano, até a definição é de tabela, porque de fato é uma tabelinha, como tu falou, é um dicionário. Tem uma propriedade e um valor. Uma propriedade e um valor, tudo dentro de um só objeto na memória. É que, de novo, a gente entra naquela discussão de implementação por trás versus comunicação, né? Então, em comunicação, eu não estaria nem um pouco preocupado se a pessoa falar para mim tabela, falar mapa, dicionário, um objeto. Estou super tranquilo, porque eu sei do que a gente está falando. Então, não se preocupe, não se apegue muito ao vocabulário quando a gente está no dia a dia conversando. Quando a gente precisa ser preciso, aí a gente pode querer forçar uma palavra ou outra, né? Como você citou, algumas linguagens usam certos termos. Em geral, está muito ligado com a implementação por trás, né? Mas então, tá aqui. A gente viu variável, a gente viu função, a gente viu lista e a gente viu o dicionário, né? Eu consigo, de toda a playlist que a gente quer tratar daqui para frente, eu consigo, com esse conhecimento, fazer tudo o que eu quero de Data Science e de Inteligência Artificial no geral? Você consegue. Vai dar trabalho. Vai dar bastante trabalho. Porque imagina que tirar uma média, tirar uma média, não é que dá trabalho, mas é uma linha de código. E alguém já fez isso para a gente. Acessar uma página para carregar os dados com todas as notas dos filmes. Você tem que acessar a página, carregar os dados e um monte de coisa. Então, já existem um monte de bibliotecas, diversas bibliotecas com muito código que a gente pode utilizar e abrir o mundo, abrir essas portas para o mundo inteiro. E a gente vai ver daqui a pouquinho? Pode ser na próxima aula, então. Na próxima aula, então. Show de bola. Então, turma, próxima aula, a gente vai entender como reutilizar todo esse conhecimento que a gente teve dessa aula introdutória de Python para começar a colocar a mão em Data Science, né, Gui? Vai ser a próxima aula? Isso. Show! Data Science e ainda aprender como começar a usar o trabalho de outras pessoas, as funções que as outras pessoas escreveram, que são coisas, assim, extremamente complexas e que fica muito simples de utilizar. Então, para ver esse vídeo, é só clicar aqui. Fechado? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí